E galera, salve, salve a todos! Beleza, mano? Os Barão e Games com mais um vídeo aí de Ei Futebol, rapaziada! Ó, mano, diz aí antes de iniciar o vídeo, vocês estão gostando, não estão desse Ei Futebol aí? Comenta aí embaixo se você tá curtindo aí desse novo game. Eu tô curtindo muito, tá, mano? Eu tô curtindo muito online pra mim. Rodou todas as partidas perfeitas, nenhuma travou, eu não sei pra vocês aí. Então, comenta aí embaixo pra gente tá sabendo aí o feedback de vocês e como tá aí pra vocês, tá, mano? Hoje, galera, o que vocês mais pediam, tá? Mais novos eventos, tá? Então, dia 6 agora, domingo, lembrando que dia 6 é sempre um dia... Japão, tá, beleza, tá, entenderam, né? Japão, Brasil, tá. Beleza, dia 6 vai chegar um novo evento, já tá confirmado aí esse novo evento pra tá chegando no dia 6 e vai ter mais eventos já no dia 16, tá? Então, no dia 6 vai tá chegando um novo evento aí, vou tá mostrando pra vocês qual é esse novo evento e o que podemos tá ganhando aí nesse evento. Deixe seu like, se inscreve, compartilhe com geral esse vídeo. Fala que é só aqui que temos todos os tipos de conteúdo aí de eFootball Mobile 22. Mano, tá muito top, tá fenomenal mesmo, tá? Então, deixe seu like para apoiar o nosso conteúdo aí. É muito importante o like de vocês. E mais uma vez aí, muito obrigado a todos pelos 50 mil inscritos aí. Rum a 60k agora aí e avante. Beleza, rapaziada? Sem mais enrolação, se bora pro vídeo. Então, tamo de volta, galera. Beleza, manos? Ó, se você também deixou o seu like aí, deixe seu like, confirma. Aproveita pra seguir também o nosso grupo do Face lá, o Instagram. A moral de vocês lá é muito importante lá, vai ajudar muito também. E tamo no TikTok com arroba Barão Pés, tá, mano? Evento novo que tá brotando agora. Domingão, galera. Dream Team aqui. Vocês clicar aqui no Dream Team. Já vão perceber que tem esse evento aí já no game, tá? Já tá no game, só não tá liberado, mas tá no game. Tem esses eventos aqui que a maioria ou a grande maioria já fez, né? Beleza? Tem aqui o modo aqui online, tá? E agora vai chegar aí a Liga e Futebol, mano. A Liga e Futebol aí terá 10 divisões, tá, mano? Terá 10 divisões aí pra gente tá subindo aí gradativamente em cada divisão, tá? Daqui a pouco eu vou explicar mais um pouquinho pra vocês aí a respeito da Liga e Futebol, tá? E no canal, mano, tem vídeos aqui mostrando pra vocês como vocês podem tornar o seu time aí apeludo, galera. Apeludo. Vai ser importante você ter um time muito bacana porque essa Liga aí vem com tudo, com muitos e muitos players aí apelão. Então, beleza, galera. Ó, esse daí chegou pra gente aqui no celular aqui, na caixinha de entrada lá de notificação agora, né? Chegou pra vocês aí a mensagem a respeito aí do novo evento, tá, mano? O lançamento do Ei Futebol League. Eu achei melhor olhar pelo computador porque fica melhor pra gente tá lendo aqui e mostrando pra vocês, tá? O Ei Futebol League começará dia 6 do 6 de 2022. A Ei Futebol League é uma Liga baseada em divisões onde você pode jogar partidas PVP, partidas online, né? Para chegar ao topo. Desenvolva o seu Dream Team, contratando os seus jogadores e gerentes favoritos e entre na Liga para jogar contra usuários do mundo todo. Então, vai prongir aí com o mundo todo. Na final de uma fase, as recompensas serão reconcedidas de acordo com a divisão mais alta alcançada. Use as recompensas que você ganha para fortalecer o seu time e mirar ainda mais alto, tá? A partir da fase 2, os usuários que jogam no Android e OS poderão participar. É, gostaria de fornecer algumas informações sobre as fases e recompensas do Ei Futebol, tá? Normalmente, uma nova fase começará a cada 28 dias. Então, vai ter aí, vamos supor 30 dias aí, mas 28 dias. Acabou, porque se você não subiu, vai ter que voltar de novo, tá? Se subiu, vai subindo aí até as próximas fases, tá? Planejamos realizar a segunda fase entre dia 6 até dia 16. Então, a gente tem para jogar aí essa nova fase aí, do dia 6 até o dia 16 aí, 10 dias aí, para a gente estar aí jogando essa segunda fase que está chegando aí das divisões online, tá? Transição entre as fases, né? Sua divisão inicial nova e a fase é terminada de acordo com a divisão mais alta que você conseguir alcançar na fase anterior. No final de uma fase, as recompensas serão concedidas de acordo com a divisão mais alta alcançada. A classificação e as classificações da divisão primeira também serão redefinidas antes do início da nova fase, tá? Então, beleza, galera? Ó, Dream Team, tá? Dream Team aqui. Como vai funcionar, mano? São aqueles preparadores agora que está muito difícil e GP, tá? São aí os principais recompensas do game, tá, mano? As principais recompensas do game, tá? Pode ser que venha a MyClub, eu acho muito difícil, mas enfim. Cuida de treinamento e GP, tá? Como vai funcionar, mano? São 10 ligas. A Conome vai estipular ali um certo pontuação que você deve alcançar para subir divisão. A cada subida divisão vai ficando mais difícil aí as partidas e também para você alcançar os objetivos. Vamos supor, 10 partidas, a Conome quer que você ganhe 3, tá? Se você alcançar os 3 partidas, você vai subir para a nona divisão. Nona divisão, a Conome quer que você faça 7 pontos aí de 10 partidas. Eu estou só supondo aqui, tá, mano? Então, alcançou ali, você sobe. Não bateu os 7 pontos, você cai, mano, tá? E tem cai, tem sobe, cai e permanece, tá? Então, vai ter ali certa quantidade de pontos para você subir, para a nona divisão e as demais. Certa quantidade de pontos para você permanecer, para você não cair. E a certa quantidade de pontos para você passar é como se fosse a campanha, né? Para quem jogou campanha há bastante tempo aí no 21, sabe que em determinada pontuação você ficava na primeira divisão. No caso, não era a primeira divisão, né? No caso, era uma divisão, né? A gente chegou até cento e poucos, dois mil e poucos lá, duzentos e poucos lá na campanha. É mais ou menos aquilo ali. Parou ali o ponto que ela decidiu para você ganhar, você vai permanecer. Subiu o ponto ali, o objetivo, você vai pular para a próxima divisão. Porém, é muito mais difícil que a nossa campanha, tá, mano? Não se engane. A galera que começou a jogar agora o 21 Mobile, então todo mundo já está perdido aí com o mecanismo de defesa, tá? Procure já manter seu time pelo menos todo 100% aqui, ó. Todos, tá? O meu está 99, é porque eu estou usando os outros jogadores aqui, mas... Nada que... Só mudar aqui, se eu não me engano, é o... Deixa eu ver aqui. Vieira, Pilo e o Matal está com 99. É, eu acho que se eu botar aqui o Scouse, eu acho que já pega aqui 100%. Ah, não, desculpa. É porque eu botei o Cacilhas aqui, mano. Estava fazendo a live com a galera aí, eu esqueci. É porque eu botei o Cacilhas no gol ali para testar. Mas aqui o meu goleiro aqui é o Soncheck. 100%, tá vendo? Então, já mantenha aí que vai dar uma boa ajuda a vocês lá na divisão, tá? O máximo, o melhor time que você puder fazer, a melhor combinação aí, tá? No canal tem vídeo aqui explicando aqui a respeito dos técnicos, como você chega aí a 100%, qualquer coisa comenta aí embaixo, tá? E no dia 16 também, provavelmente, chegará mais novos eventos aí no dia 16, tá, mano? Então, a Konami está aí cumprindo o que ela prometeu. Está trazendo os eventos, eventos bacanas aqui, mano. Competitivo, é o que a galera quer, competição, né? Se vier, MyClub, melhor ainda. Mas eu imagino que será só GP e os preparadores de jogador aí, que vai ser muito importante para você estar aí farmando o seu tipo, tá? Deixe seu like, se inscreve. Sabendo mais informações aí a respeito de novos eventos chegando no EiFootball Mobile 22, iremos estar trazendo para vocês aqui também, tá? Fortalece o Barovski aí. Mais uma vez, muito obrigado a todos. E já convido a vocês para participar das nossas lives aqui no YouTube. E na Boiá, todos os dias temos lives aqui no canal do Barovski. Valeu, aquele abraço, satisfação a todos, manos. E ó, fui galera!